Beleza pessoal, chegando com mais um vídeo aqui no canal, mais um vídeo com estilo podcast falando novamente com vocês sobre a questão da migração das parabólicas. Até o dia 24 de janeiro foi manifestado o interesse da migração das parabólicas no sinal da banda KU de vários canais que foi feito junto a Anatel. A lista completa está no portal BSD, mas muitos estão querendo que fazemos vídeos com os nomes dos canais. São mais de 200 canais de TV aberta que mostraram interesse em fazer essa migração que vamos estar falando para vocês o nome dos canais, ok? A maioria dos canais já são canais conhecidos por todos os canais que já tem na banda C porém em torno de 90 canais são canais que nem tem sinal no satélite mas que mostraram interesse também e deram o nome para entrar nessa migração das parabólicas. Começando pela TV Três Fronteiras de Minas Gerais TV Verdade, TV Liberal de Belém, TV Cultura, RBI, Rede CNT, CNT Rio, TV Aparecida, TV Cidade de São Luís, TV Pajussara, TV Paranaíba, TV MS, CNT Curitiba, CNT Londrina, CNT São Paulo, CNT Bahia, CNT Porto Alegre, TV Verdes Mares, Fortaleza, TV Verdes Mares, Cariri, TV Diário de Fortaleza, TV Bahia, Salvador, TV Aratu, TV Jornal de Cariri. SBT Nacional, SBT São Paulo, SBT Brasília, SBT Rio Grande do Sul, SBT Pará, SBT Interior, RPC Curitiba, Bande Roraima, TV Alterosa, Juiz de Fora, TV Alterosa de Belo Horizonte, TV Alterosa de Vinópolis, TV Alterosa Manhoaçu, ISTV de Juiz de Fora, TV Difusora, TV São Luís, TV Novo Tempo, Bande Sate, Bande Minas, Bande Rio Grande do Sul, Bande Paraná, Bande Amazonas, Bande Campinas, Bande Prudente, Bande Vale, Bande Triângulo, Bande Barra Mansa, TV Capixaba, SBT Interior São Paulo, SBT Ribeirão, SBT Central, TV Sorocaba, TV Norte Acre, TV Amazônia Macapá, TV Alamanda, TV Norte Boa Vista, TV Norte Tocantins, TV Tribuna, SBT Rondonópolis, SBT Santa Catarina, TV Ponta Negra, TV Evangelizar, TV Guararapes, TV Viborena, TV Tambaú, TV Manaíra, Rede 41, TV Ponta Verde, Rede Vida, TV Norte Amazonas, TV Tati Campinas, TV Serra Dourada, TV Gazeta São Paulo, TV Nova Nordeste, Rede Século XXI, Universo TV Vespasiano, TV Leste, Rede TV, Rede TV 2, Boa Vontade TV, TV Horizonte, Canal Rural, Canal do Criador, Rede 21, Rede Mundial, Rede Super, TV Farol Rio Grande, TV Primavera Cristiúma, TV Nova Conexão, TV Brasil, TV Brasil 2, TV Sul Bahia, SBT MS, RBC TV Recife, Polishop TV, Hit TV, VTV, TV Mais Família, Terra Viva, TV Anhanguera, TV Jangadeiro, TV Cidade Verde de Fortaleza, TV Mantiqueira, Globo Nacional, Globo Minas, Globo Nordeste, TV Morena, EPTV Sul de Minas, EPTV Campinas, TV Centro América, Canal Futura, TV Mirantes, São Luís, RBS, Porto Alegre, TV Nazaré, Rede Família, Record News, Record News 2, TV Imaculada, TV Cidadã, Record News Espírito Santo, Record News Tocantins, TV Diário de Manaus, Record TV Nacional, Record TV São Paulo, Record TV Cabralha, Record TV Itapuã, Record TV Goiás, Record TV Minas, Record TV Belém, Record TV Interior Rio, Record TV Rio, Record TV Rio Grande do Sul, Record TV Paulista, Record TV Interior São Paulo, Record TV Litoral e Vale, Record TV Rio Preto, TV Sucesso, TV Iguaçu, TV Naipi, TV Tipaji, TV Cidade, TV Guará, TV Diversa, TV Câmara, TV Canção Nova, SBN, TV Senado, TV Tati Vale, TV Cidade Verde, Piauí, TV Canção Nova, Rede Mais, Rede TV Rio, Rede TV Belo Horizonte, Rede TV Recife, Rede TV Fortaleza, TV Canção Nova, Minas Gerais, TV Com Brasil, Trip Brasil Channel, Rede América, TV Mundo Maior, Ideal TV, TV LC, TV Pai Eterno, TV Pai Eterno Minas, TV ALMG, TV Canção Nova, Florianópolis, TV Canção Nova São Paulo, TV Barriga Verde, TV Apoio, Rede Gênesis, TV Pernambuco, Record TV Brasília, RIC TV, Record TV, RIC TV Oeste, ND TV Florianópolis, ND TV Chapecó, Record TV Manaus, TV Vitória, TV Imperial, TV Equinócio, TV Jovem, TV Vila Real, TV Tropical, TV Antena, TV Justiça, TV Bahia, TV Goiânia, TV Anhanguera, Palmas, TV Anda Sul, TV Alean, TV Alego, TV Alba, TV Almat, TV Alepe, TV Rio Grande do Sul, SIC TV, TV Sagres, TV Cidade Verde, Cuiabá, TV Atalaia, TV Gazeta Acre, TV Acrítica, TV Meio Norte, TV Tribuna, Canal do Boi, Agro Canal e TV Mil Agro Brasil. Esses são os canais que todos estão lá no portal BSD, vocês podem dar uma olhadinha lá, são os canais que se manifestaram em interesse na migração das parabólicas da banda C para a banda KU e alguns que nem sinal em satélite tem, mas que também tem interesse. Lembrando que não sabemos qual satélite ou os satélites que serão escolhidos, provavelmente será mais de um satélite porque são muitos canais, ok? Mas os canais que todos nós já sabemos que estão nessa questão da migração estarão no D2, 70W, o 65W que é o AutoSat, 67W, o SES-10 e o satélite Amazonas, 61W, além de outros satélites que também podem entrar nessa questão da migração das parabólicas. Esses são os canais que pretendem entrar em TV aberta. Claro que a maioria desses canais devem ter canais, é o sinal codificados, principalmente afiliadas da banda, de Globo, USBT, a Record sempre tem sinal aberto no Starman C3, são muitos canais de todos os satélites, ela sempre deixa sinal aberto, mas os outros canais provavelmente muitos serão codificados mesmo com o decorrer dos dias aí. Vamos aguardar aí e ver qual satélite será escolhido, qualquer novidade estaremos falando aqui no canal. Esse foi um podcast sobre antenas parabólicas, sobre a questão da migração da banda C para a banda KU. Se você chegou agora, não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ative o sininho para receber os nossos vídeos. Quem quiser ser membro do nosso canal, seja membro e fortalece também bastante. Forte abraço! Forte abraço!